Seria uma vida de amor Eu esperava mais desse momento Cheguei a pensar que a gente ia ficar juntos É lua cheia só por vento frio Eu penso em quanto que seria bom Me lembro de nós dois, me arrepio Me dá um aperto no meu coração, coração Queria demais que estivesse aqui comigo Mas Deus faz tudo com sentido Devemos deixar assim mesmo Vou me acostumar, você também eu acredito Te esquecer eu não consigo Mas guardo teu amor, um beijo Espero que lembre do amor Desejo que no seu país encontre alguém Seja quem for Pra te fazer feliz Quando penso nas mãos e da terra frio É lua cheia só por vento frio Eu penso em quanto que seria bom Me lembro de nós dois, me arrepio Me dá um aperto no meu coração, coração Queria demais que estivesse aqui comigo Mas Deus faz tudo com sentido Mas Deus faz tudo com sentido Devemos deixar assim mesmo Vou me acostumar, você também eu acredito Te esquecer eu não consigo Te esquecer eu não consigo Mas guardo teu amor, um beijo Espero que lembre do amor Desejo que no seu país encontre alguém Seja quem for Pra te fazer feliz Bem feliz Espero que lembre do amor Desejo que no seu país encontre alguém Seja quem for Pra te fazer feliz Bem feliz Espero que lembre do amor Desejo que no seu país encontre alguém Seja quem for Pra te fazer feliz Bem feliz De repente a gente se perdeu Eu não sei como é que aconteceu Pego de surpresa Fui tão inocente Essa paixão antiga eu não pensei Que fosse me iludir Agora eu sei Foi por a maldade o que ela fez com a gente Ela decidiu entrar na relação Tô levar de ver meu coração Mas o amor que eu sinto por você Me despertou Agora a gente pode se encontrar Se você disser que vai voltar Pode ter certeza que tudo mudou Ninguém Ninguém te ama como eu Não importa Essa barra de viver Sei que eu fomo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esquecer De repente a gente se perdeu Eu não sei como é que aconteceu Pego de surpresa Fui tão inocente Essa paixão antiga eu não pensei Que fosse me iludir Agora eu sei Foi por a maldade o que ela fez com a gente Ela decidiu entrar na relação Tentou levar de ver meu coração Mas o amor que eu sinto por você Me despertou Agora a gente pode se encontrar Se você disser que vai voltar Pode ter certeza que tudo mudou Ninguém Ninguém te ama como eu Não dá pra suportar Essa barra de viver Sem teu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esqueceu Foi ninguém, ninguém, ninguém Ninguém te ama como eu Não dá pra suportar Essa barra de viver Sem teu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esqueceu Diz que nunca me esqueceu Cada vez teu é uma viagem Mas se minha paz em cada abraço Eu te sinto mais e mais afim Olha quanto te quero Só me maltrata Agindo assim Olha quanto te quero E só me maltrata Agindo assim Quando estamos sós A voz do teu silêncio Dói em mim Então eu tento um toque Um beijo e nada Nada Olha quanto te quero Olha quanto te quero Só me maltrata Agindo assim Olha quanto te quero Só me maltrata Só me maltrata Agindo assim Eu não consigo te esquecer Você não quer e me faz querer E me deixa louco, louco Sem saber Esse é o pique novo Cada beijo teu é uma viagem Mas se minha paz em cada abraço Eu te sinto Eu sinto mais e mais Eu sinto mais e mais Eu não consigo te esquecer Você nunca me faz querer E me deixa, me deixa Sem estar Eu não consigo te esquecer Você nunca me faz querer E me deixa louco, louco, louco Sem saber Eu não consigo te esquecer Você nunca me faz querer E me deixa louco, louco Sem saber Eu não consigo te esquecer Você nunca me faz querer Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de bonde Não há nada melhor Nessa vida Entre o céu e o mar O horizonte Pra você e eu O nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar Me seduz Mas ainda Tendo louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo um beijo doce Com sabor de mel, fruta, de ponte Não há nada melhor nessa vida Do que descer do mar, o horizonte Pra você rir o nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz Mas ainda Tanto louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu E tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Foi te conhecer E agora que estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Foi te conhecer E agora que estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Ação é uma mesa toda pode ser Eu amo você Estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber Ah, não sei viver só em te perder Preciso de carinho Preciso de carinho Talvez você também Vem, se entrega novamente Eu sei que ainda sente O amor que a gente tem Não tem motivos pra fugir de mim Não tem motivos pra fugir de mim Ah, não sei viver sozinho E muito menos se esquivar da dor Você sofreu Mas eu também sofri O mal do nosso amor Em cada esquina Cada passo que você dá O meu perfume com certeza vai estar E só assim você vai ver Que é preciso Se entregar Vem, mas dessa vez vem pra ficar Quem ama não pode esperar Eu preciso tanto de você, menina Deixa o teu orgulho pra depois Vem, que eu tenho tanto pra te dar Diz pra mim que o mundo agora é só nós dois Vem, mas dessa vez vem pra ficar Quem ama não pode esperar Eu preciso tanto de você, menina Deixa o teu orgulho pra depois Vem, que eu tenho tanto pra te dar Diz pra mim que o mundo agora é só nós dois Ah, não sei viver sozinho Preciso de carinho Talvez você também E vem, se entrega novamente Eu sei que ainda sente O amor que a gente tem Não tem motivos pra fugir de mim Não tem motivos pra fugir de mim E muito menos se esquivar da dor Você sofreu, mas eu também sofri O mal do nosso amor Em cada esquina, cada passo que você dá O meu perfume com certeza vai estar Só assim você vai ver que é preciso Se entregar Vem, mas dessa vez vem pra ficar Quem ama não pode esperar Eu preciso tanto de você, menina Deixa o teu orgulho pra depois Vem, que eu tenho tanto pra te dar Diz pra mim que o mundo agora é só nós dois Vem, que eu tenho tanto pra te dar Vem, que eu tenho tanto pra te dar Diz pra mim que o mundo agora é só nós dois Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai, como dói solidão sem você Esse amor não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que cura uma eternidade É viver na vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai, como dói solidão sem você Esse amor Esse amor já não dá pra esquecer Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura É uma doce loucura Saudade que cura uma eternidade É viver na vontade De te ver novamente É viver na vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Esse amor não tem jeito Esse amor não tem jeito Não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que cura uma eternidade É viver na vontade De te ver novamente De te ver novamente É viver na vontade Ele vive na vontade É viver na vontade Eu sogumei Esse amante Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que cura uma eternidade Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Era lindo com você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda sua Era lindo nosso amor No meu quarto, na sua sala Me diz que ia pra você E você me amava Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em pranto Não me deixe assim Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em pranto Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Era lindo por você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda sua Era lindo nosso amor No meu quarto No meu quarto, na sua sala Me diz que ia pra você E você me amava Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar Bem pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem Por que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Faz o que quer de mim Faz o mal Nosso amor será sempre assim Faz o mal Umbele de cristal Faz o mal